Olá pra você que segue acompanhando a programação da Rede Metropolitana A Secretaria Municipal de Juventudes de Lorena está com vagas remanescentes para seis cursos de capacitação gratuitos para jovens de 15 a 29 anos Os cursos disponíveis são barbeiro, designer de sobrancelha, inglês, futsal, violão e orquestra da juventude As inscrições devem ser feitas na Secretaria de Juventudes, no prédio da Estação Ferroviária de segunda a sexta-feira, das 9h ao meio-dia e das 14h às 17h, com RG, CPF e o comprovante de residência Os jovens menores de 18 anos devem ser acompanhados de um responsável e apresentar também a declaração de matrícula escolar de 2024 Certificados serão entregues ao final dos cursos Talita Galvão para a Rede Metropolitana